Eles vêm de hack, o pipoco tá comendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o anti-hack, o bagulho é doido mesmo, vai! Opa! Isso aí! Já, moleque! M14 já? M14 já, moleque! O outro tá onde? No! Varadaço, moleque! Toma, velho! Brinca de M14, brinca! Vai lá, não morre não Pra mim não ia morrer não esse lixo 9A dele arranca 200 de HP de longe Vem, trouxa! Aqui é o all hack, caralho! Ai, matei cego, matei cego, mas tem outro, 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 não tô vendo nada Opa! Passa direto, bebê! Bora entrar B, ó! Bora entrar B, bora entrar B, B, entra, 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 entra Entra, entra Nossa! Que bala, moleque! Volta! Pre-fire da China Pre-fire da China Olha o campzinho aqui Opa! Tem nego aqui, ó! Olha pra trás, Crom, olha pra trás Olha pra trás, Crom, olha pra trás Te avisei E eu me fudi Ó! Esse cara agora ligou tudo, hein? Vai ver! Falei isso! Fudeu! Ah, esse fudeu ali! M14, certeza! Ixi, vai ligar? Pode sair voando aí! Fudeu! 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 Agora vai sair voando Porque você usou o M14 Beleza lá! Fala beleza! Ixi, aquele carinha de Sniper Apareceu e morreu, quer apostar? Toma! Fila da mãe! Sai! Opa! Segura essas balas aí da M14 Sai, 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 sai! Tá me travando! Opa! Tem outro, tem outro! Tem atrás! Toma! Essa bala eu tô... Segura essa bala aí, tio! Ah, droga! 82! Cara imortal do caralho, velho! Vai subir! Caralho! Esse cara tá desviando das balas na cabeça, velho! Aquele outro cara ali desviou de todas as balas na cabeça, velho! Não é possível não, velho! Tá com alguma aura protetora ali, velho! Acabou a vida daquele cara, velho! Não é possível não, velho! Ah, o cara varou a porra do negócio aqui, mano! Opa! O cara quer vir de M14 contra eu! Tem um cara ali em cima ali! Olha o cara teletransportando, velho! Calma que ele tá lá! Calma aí que ele tá aqui! Olha lá! Nossa! Que bala, moleque! Que bala, velho! Que bala! Toma! Toma! Essa bala aí! Segura essa bala aí! Segura essa bala! Opa! Vai correr? Eu sou um bicho doido! Ó! Vai pra pá não, velho! Apela, lixo! Apela, 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 apela! Ó! Fiquei cego, 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 cego! Ah! Matei cego! Tô foda! Mas se é graço, velho! Porra! Duas assistências, velho! Vai se ferrar, velho! Opa! Opa! Eu... Eu pressenti seu... Sua presença aí! Opa! Morre, velho! Pelo amor de Deus, velho! Opa! Pensei que tinha um costão aqui! É o... O meu time cavalesco! Toma! Vem pelas costas! Vem, filha da mãe! Não! Nossa! Que bala! Segura essa bala aí, tio! Opa! Vem de PDP pra você ver o que acontece! Haha, moleque! Tens! Tens! Vamos ver! Opa! Caramba! Fica com o tele-expectador aí! A C4 está aqui! Está vindo aqui por debaixo! Voltou, voltou! Vou dar pra... Não sei o nome dos negócios aqui é foda! Ô porra! Está onde? Nossa parte! Nossa parte! Morre peste ruim Peste duro de matar sete Esse cara ali Vem, me enfrenta de M14 aqui Vem Aqui é o terror de M14 Por que? Plantaram o B Opa Acabou a balinha Toma essa bala aí Fica aí, bestão Segura essa bala aí, neguinho Calma Entra B, entra B Mas não por aí Aqui sou eu, moleque Graça Noob correu, velho Corre Corre não, velho Ah, tinha outro lá em cima Tá embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Tá carregando Plantaram o ar Plantaram o ar Vai fugir não, seu merda Tá indo, tá desarmado, tá desarmado Vai defusar não, velho Aqui sou eu, velho Me diz, se vale mais meu headshot ou o seu O meu mostra habilidade e o que mostra no seu Que precisa de ajuda pra ser melhor do que eu Teu freg é todo roubado e acha que mereceu